Bem-vindos ao B de Barbário, hoje eu vou falar com vocês sobre um livro que ganhou muitos prêmios. Bom, pessoal, Torto Arado, de Itamar Vieira Jr., publicado pela Todavia Livros. Esse livro aqui, todos vocês devem ter ouvido falar em algum momento. O Itamar publica esse livro, então, a partir do prêmio que ele recebeu no Prêmio Leia em Portugal em 2018. Depois o livro vem para o Brasil, ganha essa capa muito bonita e bastante representativa da história. E em 2020 ele conclui esse ciclo aí. Não conclui porque não acabou o ciclo, mas eu acho que dá para dizer que em dois anos de publicação, ter uma publicação por prêmio e depois concluir ganhando os maiores prêmios da língua portuguesa, como o Prêmio Cianos e o Jabuti, é um caminho e tanto. Essa edição que eu tenho, inclusive, já vem com os prêmios aqui em cima do título. Não sei se vai focar para vocês verem. Mas eu acho que isso também é um romance que diz muito sobre as necessidades, os desejos e as vontades do público. E eu vou falar sobre isso já já. Para mim, Torto Arado é como um romance de formação do povo brasileiro. É sobre a percepção da consciência de classe e o desenvolvimento dessa consciência ao redor das necessidades no campo. O livro se passa ali um pouquinho depois do fim da escravidão. A gente fica sabendo por flashbacks que os pais das protagonistas, Bibiana e Bilonísia, um deles, o Zeca Chapéu Grande, ele nasceu ainda dentro do regime de escravidão. Então, ainda tem essa proximidade muito grande. Ainda que a gente saiba que existem ainda alguns regimes de escravidão moderna, nesse caso o que acontece é o seguinte. Acabou de acabar a escravidão e a gente tem aquele momento em que os escravizados continuam nas terras. Eles vão trabalhar ainda para os donos das terras e vão ter só o direito de estar ali. Sendo que eles não podem construir casa de alvenaria e só podem trabalhar na própria roça aos finais de semana. Ou seja, um completo absurdo e um completo desrespeito. Isso não era o que acontecia com os trabalhadores brancos, a gente bem sabe. O Itamar também sabe disso. Ele é um geógrafo, ele é servidor público, trabalha no INCRA. Então, ele teve contato direto com as pessoas que são descendentes dessas gerações, que são quilombolas também. E é a primeira vez que eu vejo num livro uma representatividade quilombola. Aqui é interessante porque muitos deles não se veem dessa forma. E é aí que eu digo que a gente tem um romance de formação da consciência de classe brasileira. Esse livro vai tratar de diversas temáticas e eu acho que em muitas delas foi necessária muita coragem do Itamar. Porque são assuntos em que as pessoas têm certa repulsa. E se não fosse, o modo como ele enredou isso na sua trama não teria tanta aceitação. Quais são essas temáticas? Para além da consciência de classe, a gente pode falar sobre o direito à terra. Sobre direitos trabalhistas, sobre o espaço que a mulher ocupa no campo e qual ele poderia ocupar. E eu digo no campo porque se a gente estivesse talvez nas cidades, nos centros urbanos, a gente estaria falando da relação trabalhista das mulheres. Mas é que a gente está falando sobre o direito ou não de sair de casa, de habitar certos espaços e como é feito o trabalho na terra. É completamente diferente dos centros urbanos. Quando eu falo de temas bastante corajosos de Itamar também, eu estou falando, por exemplo, sobre a questão de como ele coloca o trabalho doméstico e a reprodução como trabalhos não remoderados. Que são questões que, por exemplo, a Silvia Federici vai tratar em Caliban e a Bruxa, mas principalmente em O Ponto Sério da Revolução, que eu ainda não li. E que as pessoas têm alguma repulsa a esse tipo de pensamento, porque não conseguem compreender do que a gente está falando quando a gente fala sobre trabalhos não remunerados. A gente também tem aqui uma representação muito interessante de religiões de matriz africana. Aqui, de específico, a gente vai ter o Jare, onde os deuses são os encantados, são entidades ali que são recebidas pelos cavalos. Essa é a biologia comum também em outras religiões de matriz africana. E a gente vai ter, inclusive, uma dessas entidades, uma dessas encantadas, narrando a terceira parte do livro. Ele é inteiro narrado por mulheres. A gente tem a Bibiana, a Belonísia e a Santa Rita Pescadeira. Eu acredito que o livro do Itamar, ele traz uma complexidade muito grande nas suas personagens, porque a gente tem personagens como o Zeca Chapéu Grande, que recebe essas entidades, mas ao mesmo tempo tem vergonha, por exemplo, de receber Yansã, Santa Bárbara, porque ele tem vergonha de vestir saias. Ou Cosme e Damião, porque ele tem vergonha da atitude de criança que ele reproduz quando está incorporado. A gente tem um homem bastante devoto, a gente conhece o passado dele, como ele chegou ao Jare a ser um curador. A gente tem ali que ele é responsável por toda a comunidade, por todos os maus de cabeça da comunidade. Então, ele não é pai apenas de Bibiana e Belonísia, mas de todo mundo ali. E ainda assim, ele tem questões dentro disso. Ele não perde a sua individualidade, ele não deixa de ser um homem do seu tempo, com os seus machismos sim, dentro de uma representação de um homem devoto. E ainda estamos falando de um homem que, para a época, já era bastante desconstruído, para usar uma terminologia atual, porque ele respeitava a mulher dentro de casa, ele conversava com ela, a Belonísia vai falar em um momento que não via os pais gritando em casa, não havia agressão em casa. E, para ela, isso é uma exceção. O Itamar, inclusive, coloca aqui, e não quero dar muito spoiler, mas ele coloca, assim, por mais que seja uma coisa em paralelo que acontece, ele faz com uma forma muito orgânica a descoberta do desejo entre duas mulheres, no meio desse caos todo, dessas mudanças políticas, ainda há espaço para a descoberta do desejo, para a descoberta do amor, ainda que platônico, e eu achei isso muito bonito. A gente também vê aqui, por exemplo, o debate sobre a importância da educação para a emancipação de um povo, principalmente por meio da alfabetização. Então, a gente vai ter a chegada das primeiras escolas em Água Negra, que é essa terra que a gente tem. O livro não situa muito bem a gente em tempo e espaço. A gente sabe que é depois de 1930, porque ele comenta de um fato em 1932, na verdade, que está no passado, e a gente sabe que a gente está em Água Negra, mas não em qual estado. A gente pode presumir apenas que nós estamos no Nordeste, mais ou menos nesse período de tempo. Em muitas resenhas que eu assisti, eu percebi que muita gente tratou do enredo de Torto Arado como o caso do acidente que acontece entre Bibiana e Belonísia. Ontem mesmo eu assisti a resenha da Ana Lu Bussolar, minha amiga. Eu vou deixar o vídeo dela, da Luana, do Abstração Coletiva, e da Jéssica Matos na descrição, porque eu acho que são os vídeos que mais condizem com o que eu também achei desse livro, e eu acho importante divulgar o conteúdo dessas outras mulheres que fazem um trabalho incrível aqui na internet, e ela comentou que ficou na dúvida se ia falar ou não sobre esse acontecimento. Eu também fiquei na dúvida se devia e decidi não falar. Eu vou deixar aqui um segredo, mas eu posso dizer pra vocês que é uma das cenas mais aflitivas que eu já li na minha vida. Acontece ali uma situação, vai acontecer um acidente que vai marcar a vida dessas meninas pra sempre, principalmente a Belonísia. E é uma narrativa tão bem escrita, porque o Itamar, ele não tem uma descrição de falar dos cheiros e do gosto, mas ele menciona que as meninas estão à procura do gosto. E aí você começa a pensar você mesmo, você começa a preencher essas lacunas que o Itamar deixa, e você fica completamente aflita com o que tá acontecendo, imaginando aquelas situações. A família entra em pânico, e você em casa lendo o livro entra em pânico junto. O que acontece é que a Belonísia vai ficar então impossibilitada de falar por causa desse acidente. E as duas meninas vão ser então unidas por essa necessidade de comunicação. Quando eu digo pra vocês que muitas vezes eu vi essa história sendo retratada como a história dessas meninas, eu acho que isso é um pouco simplista. Eu acho que o Itamar, ele faz aqui uma metonímia. Ele usa essa família pra falar do todo. Então quando ele fala da necessidade um do outro pra comunicar, ele tá falando dessa emancipação, que vem do coletivo, que vem do entendimento das necessidades dos outros, e da comunicação disso para fora. A gente tem um momento aqui em que as ruas se separam, e a partir dali, pra mim, a gente tem a Belonísia como uma representação da manutenção dessas opressões, no sentido de que ela permanece na Terra e vai viver a vida como se ela devesse só continuar daquela forma. Enquanto a Bibiana, ela representa uma ruptura. Ela sai pra trazer o novo. E nesse sentido, o Itamar, ele recupera um tipo de história que era muito comum na geração de 30. E ele comenta isso na Roda Viva em que ele participou. Vou deixar também aqui embaixo o link pro Roda Viva, em que ele fala que a geração de 30 foi um período literário que fez a cabeça dele, a palavra que ele usa, em que é essa saga, né? Então, uma personagem que cresce, que tem objetivos, que vai atrás e que volta com uma mudança. Exatamente isso que ele faz. Então, se você gosta desse estilo da geração de 30, você vai gostar de Tortorado, porque é uma recuperação bem interessante. E lembrando, né? Algumas pessoas falam assim, Ah, mas você disse que ele pegou isso. Nada se cria, tudo se transforma. E é isso que o Itamar faz. Ele traz esse estilo narrativo de 30. Ele fala de uma temática que é próxima ao fim da escravidão, mas ele consegue fazer isso de uma forma em que a gente consegue ver esses temas sociais ainda perenes. E eu acho que é nisso que se constitui a importância principal de Tortorado. Dito isso, eu tenho algumas críticas pra serem feitas com relação à escrita do livro. O Itamar, ele fez uma escolha narrativa de dividir essa história em três narradoras, que é nessa ordem Bibiana, Belonísia e Santa Rita Pescadeira. Ele começa esses capítulos em primeira pessoa e depois ele passa pra um narrador iniciante que se refere às supostas narradoras em terceira pessoa. Quando ele faz isso, a gente acaba esquecendo um pouco quem é narradora. Em alguns momentos, a Bibiana e a Belonísia, elas se misturam aqui. E eu acho que isso é interessante, porque já que elas se comunicam coletivamente, é interessante que a gente também perca a noção de quem é a voz, né? Porque elas têm essa questão no coletivo. Mas, essa simbiose delas, pra mim, só faz sentido até um momento da história que acontece no meio do segundo capítulo, que é quando as duas se separam. Porque depois, quando a Bibiana volta pra Terra, a gente tem uma nova Bibiana, uma Bibiana que passou por muitas experiências longe daquele espaço e que vai tentar conversar com o povo daquele lugar pra trazer essas ideias pra essa Terra. Então, a partir dali, eu acharia interessante que a voz da Bibiana e da Belonísia se diferenciasse um pouco mais. Eu acho que elas se diferenciam no léxico, no sentido de que a Bibiana ela é um pouco mais estudiosa, enquanto a Belonísia é um pouco mais do trato com a Terra. Elas até falam que uma é mais próxima da mãe, uma do pai, uma é mais do terreiro, a outra da plantação. Então, existem esses espaços, ainda que elas sejam muito próximas. E eu acharia interessante que tivesse tido uma diferenciação de linguagem. mas até aí é mais um gosto meu. O meu problema com a narrativa acontece principalmente na terceira parte em que a gente tem a narração da Santa Rita Pescadeira. O Itamar, ele faz a mesma coisa. Ele começa o capítulo em primeira pessoa e depois ele vai pra Onisciência. O que seria bastante interessante se essa Onisciência continuasse na voz da Santa Rita, mas na verdade ela volta a se referir a ela mesma na terceira pessoa no meio da história. E eu acho que essa mudança ela não acontece de uma forma tão orgânica. Em alguns momentos eu achei que os capítulos foram muito bem colocados na voz da Santa Rita porque a gente tem alguns personagens ali que tem um passado que eu acho interessante de sabermos apesar de não ser necessário e que eu gostei muito que esses capítulos existam. Então, a história de um objeto que a Donana tem, o passado de como o Zeca Chapeau Grande foi parar no Jarê, eu acho isso tudo muito legal pra quem leu e pra quem acompanhou esses personagens. E faz sentido que essa santa seja esse recurso narrativo que tem o conhecimento desse passado pra poder transferir pra gente. Mas em outros motivos ela vai contar a história quase como uma narradora-personagem porque ela estava nessas personagens incorporada. E isso me incomodou um pouco e eu achei que foi um uso desnecessário dessa narradora. Ela poderia talvez ter sido salpicada durante o livro, os capítulos dela, também tem um problema aqui pra mim quando você vai num terreiro e aí quem já foi vai entendendo o que eu tô falando e você fala com essas entidades você sabe que elas usam um vocabulário diferente. Elas não, por exemplo, reconhecem algumas tecnologias então se elas vão falar de celular elas vão falar aparelho de conversar ou elas não vão falar um copo elas vão falar um vaso então tem um vocabulário que é de outras épocas de outro tempo e que isso não acontece na voz da santa. Eu entendo que isso foi uma escolha narrativa do Itamar mas não funciona muito bem pra mim foi um capítulo que o livro perdeu fôlego na minha experiência e tudo bem eu comecei a ler numa madrugada de sexta pra sábado e terminei no domingo assim, seis da tarde e são quase trezentas páginas então ainda assim foi uma leitura que fluiu eu não mostrei antes mas eu fiz diversas marcações eu acho que essa luz não vai dar pra ver mas eu fiz diversas marcações mas muito mais num sentido de estar tratando de questões que eu acho interessantes do que às vezes de uma linguagem um pouco mais bem trabalhada e eu acho que o Itamar ele é muito bom em mostrar pra gente ao invés de contar mas algumas vezes e principalmente numa situação eu acho que ele falou muitas vezes sobre uma coisa que já tava muito bem estabelecida no pacto com o leitor e aí isso acabou me incomodando porque eu disse eu já sei sabe ele fala sobre a como elas duas juntas tem essa ligação pelo silêncio isso foi bem estabelecido de três formas primeiro por causa da primeira história em que acontece o acidente depois porque ele diz isso de um jeito bem bonito dessa ligação das duas e em terceiro lugar porque esse romance quase não tem diálogos então assim durante quase todo o livro na primeira e na segunda parte a gente não tem um diálogo exposto a gente tem ela me disse tal coisa ele me disse tal coisa mas a gente não tem as falas desses personagens é a partir do terceiro capítulo que isso acontece e a gente tem poucas falas apesar de serem falas mais extensas e isso faz sentido porque a gente tá contando a história se lembram de um povo que ganha voz então faz sentido que seja no final da história que eles comecem a falar mas todas essas características tinham estabelecido a relação de Bibiana e Belonísia e se eu não me engano na primeira parte ele fala quatro vezes sobre como o silêncio se estabelece na relação das duas e isso me pareceu desnecessário me pareceu algo que poderia ter saído numa edição do livro essas falas do Itamar essas esses trechos eles são um pouco alongados né esse livro é um livro de capítulos grandes e de parágrafos grandes então tem construções que se demoram mas eu não acho que é uma leitura enfadonha porque ele concatena muito bem as ideias em alguns momentos algumas escolhas lexicais também me incomodaram em momento nenhum ele tenta emular essa linguagem do campo e ele falou disso no Roda Viva mas ao mesmo tempo também eu via que em alguns momentos a gente tinha inserção de um vocabulário que não combinava com o resto do vocabulário que estava sendo usado então tem uma incoerência interna também na escolha lexical mas apesar de todas essas críticas que eu faço ao livro ainda assim se sobrepôs para mim as temáticas que ele trata a representatividade que ele traz e tudo o que ele diz para a gente sobre esse povo que é tão pouco representado na literatura brasileira e ele comenta até lá no Roda Viva que as pessoas não gostam de falar Brasil profundo que é onde esse livro se passa fora das grandes cidades fora do eixo Rio-São Paulo Minas dá para colocar aqui talvez também Rio Grande do Sul que são estados que acabam sendo mais valorizados na nossa produção artística ou cultural e ele vai trazer para a gente um Brasil que talvez seja mais brasileiro no sentido de que não se perdeu algumas culturas locais como se perdeu nas grandes cidades nas megalópolis do país e eu também gosto muito desse termo Brasil profundo e eu acho que a gente tem um profundo romance sobre o Brasil profundo em Torto Arado eu recomendo essa leitura não dá para deixar de dizer que talvez a minha leitura também tenha um pouquinho de uma infelizmente uma quebra de expectativa porque as pessoas estavam falando do livro como o melhor livro que eu li no ano como o meu livro favorito como já nasceu um clássico o melhor livro do século o melhor livro do ano a melhor coisa que o Brasil produziu em muito tempo então a expectativa cresce e eu esperava que ele fosse tudo isso em enredo e em escrita enquanto eu fui totalmente satisfeita na questão do enredo eu acredito que a parte da escrita me faltou um pouco quem gostou desse livro eu também gostaria de fazer algumas recomendações primeiro eu queria recomendar dois livros em que essa narrativa de seres não humanos acontece e que eu acho que são feitas de um jeito que me foi mais satisfatório a primeira delas é 8 do 7 o terceiro capítulo é narrado por um querubim que foi o querubim que flechou um casal de amantes então cada uma das mulheres narra o primeiro e o segundo capítulo e aí o terceiro é narrado pelo querubim e é muito bonito esse livro e depois eu queria recomendar o livro não se pode morar nos olhos de um gato é um livro sobre um navio que tem escravizados capatais pessoas brancas e aí esse navio vira e o livro começa a ser narrado pela santa de pau que está na frente do navio e que está vendo ali as pessoas no mar tentando se salvar desse naufrágio em alguns momentos inclusive a gente tem posicionamentos bastante cruéis com relação aos escravizados e com relação a uma salvação pelo catolicismo mas que representam ideias da igreja católica e por isso reproduzidas pela santa também queria recomendar três resenhas aqui do canal por um motivo especial o Itamar Vieira Júnior citou esses três livros no Roda Viva e eu queria deixar de recomendação pra vocês o primeiro deles é o quarto de Giovanni do James Baldwin o Itamar usou ele como exemplo de que ninguém pode dizer a um homem negro sobre o que escrever e isso também se aplica a mulheres brancas e mulheres negras a gente não tem que ficar encurralado desse espaço de escrita que tem a ver com a nossa identidade e é isso que o James Baldwin faz em O Quarto de Giovanni depois ele falou brevemente que tinha lido A Cabeça do Santo da Socorro Cioli que é um livro que eu amo de paixão e também sobre os ossos dos mortos esses dois livros entraram nos meus favoritos do ano passado então eu vou deixar todas as resenhas linkadas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer na tela não deixem de dar sua avaliação pro vídeo isso ajuda muito na divulgação do canal um beijo e até o próximo vídeo e aí